Nós estamos ainda no dia, ainda em setembro, hoje é dia 30. Na verdade, estamos fechando um mês que já tivemos aqui no programa o assunto, porque setembro foi dedicado a uma doença muito preocupante, que tem aumentado muito, sobretudo dada a longevidade, quer dizer, se de um lado a gente ganha a longevidade, de outro, a possibilidade de que uma doença degenerativa atinge também vai aumentando. Isso tudo traz um quadro que precisa de informação, mas informação de fonte. Desculpe, aí tem médicos de internet até que bem informados para isso e tal, mas também tem muitos que poderão não ser os melhores conselheiros. A gente sempre busca uma boa fonte para tratar os assuntos aqui no programa, por isso não prescindimos da participação da doutora Maria Carolina Arbex, que é a geriatra e vem para a gente falar sobre esse assunto, fechando um mês dedicado a ele e que interessa a todos, familiares aí, quem está dentro de uma situação em que é possível ter, quem não tem, quem... Enfim, toda a informação é bem-vinda e ela virá nessa entrevista agora, que eu espero que vocês aproveitem bastante. Doutora Maria Carolina Arbex, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Uma ótima semana para nós. Amém, que assim seja e vamos lá. Doutora, hoje todo mundo tem o temor, porque imagina que vai viver muito mais e aí fica aquele temor, não está muito claro, será que porque eu tive algum caso na família, eu também estou propenso, será que não tem nada a ver? Há ainda muita dúvida que para vocês médicos são elementares, são básicas, mas que para o sujeito comum não, e é para eles que a gente dedica a nossa informação diária. Daí a minha primeira pergunta. Quem já tem um caso de Alzheimer estabelecido na família? Está mais propenso ou não há nada que seja genético nesta situação do Alzheimer? Então, ótima pergunta, isso eu acho que é uma dúvida muito comum, eu acredito que até entre a classe médica ainda, porque se existia uma preocupação muito grande de que fosse realmente um fator genético, então você ter alguém familiar de primeiro grau, pai, mãe, com Alzheimer, você estaria com risco muito aumentado para ter. E a verdade, a boa notícia é que não, existem realmente dois tipos, vamos dizer assim, de doença de Alzheimer, o que a gente considera como demência de Alzheimer é familiar e é não familiar. A familiar realmente tem um fator genético muito importante, mas ela corresponde a menos de 5% dos casos. Só? Só. E aí os pacientes têm como característica o início muito precoce, a gente estava falando aí, pessoas que têm uma perda de memória importante, com prejuízo nas atividades do dia a dia, com menos de 65 anos de idade. Meu Deus. Então, se isso acontece, ou aconteceu com alguém da sua família, talvez valha a pena realmente pensar que a gente pode estar, assim, claro, se tratando da doença de Alzheimer familiar. Em 5%, minha gente. Em menos de 5% dos casos de demência de Alzheimer. Então, assim, o fator genético, ele é muito menos importante. Aí, os outros 95% são, digamos, existenciais? Então, assim, a gente não conhece todos os fatores, mas a gente tem ideia hoje que pelo menos 50% dos fatores de risco estão relacionados ao estilo de vida, às escolhas que a gente tem ao longo da vida, às doenças crônicas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, hoje a gente fala que das pessoas que têm Alzheimer hoje, 50% poderiam não ter tido se tivessem adotado melhores escolhas ou se preparado melhor para o envelhecimento. E o que é se preparar melhor de modo a evitar o Alzheimer? Então, os fatores mais importantes realmente estão relacionados ao que a gente faz no nosso dia a dia. Então, controle das doenças crônicas. Então, eu estou falando aí da pressão alta, diabetes, obesidade. Estou falando de pessoas que são, que por algum motivo, têm baixa escolaridade, isso como fatores de risco. Pessoas que têm uma cuidade visual auditiva, então não ouvem bem e não corrigem esse déficit. Pessoas sedentárias, que não praticam nenhuma atividade física. Pessoas que não têm nenhum relacionamento com a comunidade, então têm uma interação social importante. Então, pessoas que não se conectam com a sua comunidade, não têm um papel ativo na sua comunidade. Pessoas que, por algum motivo, passaram por um trauma craniano, então uma batida de cabeça, ou fazem algum esporte que tenha muitos traumas. Isso realmente é um fator de risco bem estabelecido também. Tabagismo, o consumo de álcool de forma elevada. Então, são todos esses fatores que correspondem aos outros 50%, pelo menos, que a gente já sabe, está bem mapeado, que podem corresponder a um aumentar ao fato de você ter um declínio cognitivo. Então, não se cuidar, a partir dos 30, 40 anos, você vai estar, sim, aumentando o seu risco de ter um declínio cognitivo, uma perda de memória e talvez a doença de Alzheimer. Puxa, parafraseando aqui o ministro de Moraes, que diz que são demais os perigos dessa vida, então são demais os perigos desse Alzheimer. Ele vem de tantas formas. Mas acho que, por um lado, traz um pouco de segurança, porque antes a gente achava que era um destino marcado. Inevitável. Se eu tenho alguém com Alzheimer, eu botei, pronto. É, pensando... E hoje a gente sabe que, na verdade, não. Acho que a gente tem coisas para fazer. Pensando de modo otimista, apesar das circunstâncias, É alentador saber que, ainda bem que nós sabemos a origem agora, de modo a tentar evitar. Mas todos esses costumes, esses hábitos e tudo mais, na juventude, em toda a existência, contribui para isso? Ou estes hábitos, a partir de uma certa fase da vida, é que passarão a contar em relação à possibilidade de um Alzheimer mais tarde? Perfeito. Então, a gente sabe que, claro, que se a gente adotar medidas mais saudáveis, hábitos mais saudáveis, a partir dos 30, 40 anos, 30, 40 anos, a gente vai ter um ganho muito melhor ao longo do envelhecimento. Mas aí, aquele pessoal que está com 60 anos, bom, agora já não dá mais tempo? Não, dá muito tempo. Então, tem trabalhos que mostram pessoas que mudaram o seu estilo de vida aos 70, aos 80 anos, e ganharam tempo de vida com melhor qualidade. Então, nunca é tarde para você adotar um melhor hábito, nunca é tarde para você começar uma rotina melhor, porque você vai sim ganhar qualidade, e se há a projeção de um aparecimento de um declinho cognitivo, você vai conseguir postergar esse declinho e garantir sua autonomia por mais tempo. Puxa, olha, o que é uma informação bem baseada, como estamos fazendo com a doutora Maria Carolina Arbex, a luz do conhecimento, então ela vai dando conselho. Estou dizendo isso por quê? Eu vi na internet outro dia, feito que se apresentava com um médico, também não disse qual era o CRM dele, nada, enfim. Essas coisas de influencer aí, de internet, o feito bota lá um jaleco e um estetoscópio indo lá no pescoço, e ele entra falando o que bem entende, sem dizer quem é, inclusive, ele próprio. E aí o sujeito dizia o quê? Que há um remédio agora que evita o Alzheimer, que com ele não vai acontecendo. E aí, depois, vi uma colega a sua, que me pareceu muito mais credenciada, ela disse, olha, ele está informando errado as pessoas, e ela dizia, olha, o que esse remédio conseguiu provar foi retardar, na melhor das possibilidades, em três, quatro, cinco meses, o aparecimento e veio depois. Mas não que ele tenha sido a cura. Por isso que a informação tem que partir de um bom, senão a pessoa se ilude, é assustador, né, doutora? Inclusive, para vocês deve ser triste ver que, às vezes, pela internet, são propagadas de verdadeiros absurdos. E quando vocês médicos vêm e estabelecem e digam a verdade, essa daqui, ó, a pessoa ainda, lógico, é mais cômodo, né? Eu quero acreditar no outro, lá no mentiroso. Está difícil, hoje em dia, ser sério, viu, doutora? Não está fácil. Muitas vezes são essas notícias que aparecem primeiro, né? Meu Deus! E aí, realmente, a gente tem um trabalho enorme de desmistificar, e às vezes eu fico até como vilão um pouco, mas acho que é importante, né? A gente precisa divulgar, as pessoas precisam saber que podem estar sendo enganadas, né? Isso é muito comum no consultório. Eu recebo muita gente tomando algum suplemento, alguma medicação com uma promessa de que vá melhorar, que vá evitar. E a verdade é que não, né? Infelizmente, nós não temos nenhuma medicação curativa para a demência de Alzheimer, o que de fato evite a sua progressão. Então, a gente trabalha ainda com medicações que tentam, no melhor do seu benefício, frear um pouco o processo do declínio da perda da memória. Quando o Alzheimer se apresenta, ele vem, os sintomas vêm confundindo com outras demências, ou ele é muito claro e para vocês não será difícil identificar e diagnosticar? Como é isso? Não, então, acho que ainda há uma grande, um pouco de falta de conhecimento do que é próprio do envelhecimento e o que é a demência de Alzheimer ou outro tipo de demência. Porque, pelo que já deu para entender do começo da resposta, pode ser, né, Tadeu e Adalberto, que esta seja uma doença que também, por sintomas, pode se misturar, como tantos. A gente já viu Covid e gripe, por exemplo, como, né, pode enganar às vezes, né? Ou Covid com dengue. Dengue. E não há bagunça na cabeça. Agora, uma coisa interessante que a doutora falou, entre tantas coisas interessantes, é, diz respeito aos esportes. Porque tem já um estudo provado e comprovado dos boxeadores. Tem uma tendência enorme de ter o Alzheimer e tanta pancada na cabeça que toma a vida inteira. Mohamed Ali teve. 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 Teve mais. Tem vários. Tem vários casos. Que outros que eu não levo, mas vi histórias de outros. Você tem no boxe, no hockey e no futebol americano. Três esportes que tem uma tendência muito grande do atleta ter o Alzheimer no futuro. Pois é. Doutora, falávamos aqui das consequências de pancadas na cabeça de grandes boxeadores no mundo que finalmente tiveram Alzheimer. Perfeito. São grandes exemplos. O futebol americano também foi citado. Temos outros exemplos também que realmente isso é realmente comprovado. Pessoas que trabalham com muitas pancadas contusões cerebrais são mais propensas às vezes de uma perda alimentiva mais precocemente também. Doutora, há possibilidade ainda voltando àquilo que interessa muito que é essa situação então preventiva. Se a maioria dos casos são existenciais, se nós podemos fazer alguma coisa para retardar, enfim. Então daí vem minha pergunta a partir principalmente que os grandes males entram pela boca. Então a minha pergunta. na alimentação o que pode ser feito para o sujeito então retardar ou evitar que tenha Alzheimer mais tarde? Então hoje a gente tem dois tipos de dieta bastante estudadas com relação à proteção cerebral. Eu estou falando da dieta do Mediterrâneo tem esse nome realmente pela origem do Mediterrâneo europeu. Então se a gente for estudar essas populações a gente entende que eles têm uma dieta muito mais rica em legumes e verduras verduras escuras carnes mais magras como peixe, frango o consumo mais baixo de carne vermelha não tem como apto fast food enlatados congelados ultraprocessados isso tem um impacto muito importante de forma semelhante a dieta mind de mente em inglês também faz essa mesma alusão principalmente com verduras escuras então é você realmente descascar mais e desembalar menos então aquela comida feita em casa com poucos conservantes temperos mais leves tem mais relação em termos de melhor qualidade e vale lembrar do ômega 3 hoje tem trabalhos cada vez mais robustos mostrando que alimentos ricos em ômega 3 principalmente salmão sardinha são alimentos que podem sim garantir uma certa proteção e talvez a gente precisa ter um pouco mais de detalhes talvez a reposição de ômega 3 seja um bom aliado para ajudar nesse sentido de proteção cognitiva e de melhora isso ouvindo assim a gente fica aqui o problema é que entre a pressão da ciência de vocês dizendo olha prefiro alimentos mais naturais aos industrializados e tudo mais mas de outro lado há grandes corporações jogando muito pesado em cima dos outros alimentos né minha gente e aí aí o fast food foi adotado pelo brasileiro né nossa está mais dentro disso do que muitos americanos até hoje em dia e aí é que o bicho pega só falou sobre obesidade ela também é um fator que pode levar para facilitar uma entrada de um Alzheimer na história também é um fator então a obesidade na vida adulta naquele paciente com 40 anos 50 anos é um fator de risco importante porque a gente entende hoje a obesidade como uma doença inflamatória né uma doença inflamatória então isso também tem ação oxidante para as células nossos neurônios nossas conexões então acaba sendo realmente deletério e é um fator de risco importante para o daquilio cognitivo lá na frente doutora bom dia Tadeu o jornal Estado de São Paulo sábado retrasado trouxe uma ampla reportagem sobre demências e com números pelo menos para eu números assustadores 2 milhões e meio vivem com demência no país esse número deve dobrar até 2039 são números aí que assustam perfeito e aí eu acrescento mais um dato que a Organização Mundial de Saúde a OMS estima que o Brasil está entre os países que vão ter uma das maiores prevalências e incidências da doença de Alzheimer e isso porque por uma adoção mesmo de medidas ruins de escolhas ruins o brasileiro realmente tem uma alimentação cada vez pior muito baseado em carboidrato simples arroz arroz batata mandioca bolacha cada vez mais sedentário número de doenças crônicas em crescendo de forma muito importante então realmente assim são dados alarmantes e o fato que a gente cresce numa velocidade que a gente realmente não consegue absorver então a gente não tem grande quantidade de profissionais capacitados para atender essa demanda não temos uma rede uma política nacional muito forte no sentido de atender e reinserir esses pacientes de alguma forma na comunidade e acaba tirando muitas vezes pessoas que são economicamente ativas da sua profissão para poder cuidar do seu paciente do familiar então quantas pessoas principalmente mulheres no caso são afastadas dos seus trabalhos ou estão numa fase que poderão estar se aposentando e curtindo melhor essa fase mas são obrigadas a cuidar desse familiar porque não tem outra opção então são situações bastante complicadas nesse sentido sim e que são preocupantes doutora assusta muito a qualidade às vezes dos influencers como os melhores recomendadores dos bons conselhos e tudo mais vocês que são do meio tem alguma recomendação de alguém que se interesse por esse assunto e queira saber mais queira uma boa fonte em que se basear recomendado até por vocês próprios na internet claro tem uma rede muito grande muito forte brasileira que abraça a Associação Brasileira do Alzheimer com conteúdos muito importantes a gente hoje tem na cidade inteira em Araraquara a gente também tem centros grupos que faz um acolhimento desses familiares que cuidam de alguém com Alzheimer então você tem reuniões da Abrax no Brasil todo então eu acho que é um local para você ter informação de qualidade para você ter um apoio um acolhimento principalmente para você que também é que cuida de alguém com doença de Alzheimer então são pessoas boas temos alguns médicos com ótimas informações desde neurologistas geriatras que são bastante compreendedores do assunto trazem informação de qualidade bem realistas então acho que a gente tem mas acho que eu fico aqui com um abraço lá vocês com certeza encontrarão informações com qualidade conteúdos de informação e eu acho que mais que isso é um canal aberto para a população em termos de tirar dúvida e de acolhimento Abrax com Z ou S no fim? Com Z Com Z eu estava imaginando Z de Alzheimer então Abrax Abrax só que no final com Z ao invés de S viu? Consultem aí e portanto fica a recomendação aqui da doutora Maria Carolina Bex se quiser saber mais a respeito estamos fechando setembro um mês dedicado ao esclarecimento sobre a doença de Alzheimer e foi muito bom contar com a sua contribuição disse que foi muito valiosa também nessa entrevista doutora Maria Carolina muito obrigado mais uma vez obrigada pelo convite para mim é uma honra estar aqui realmente divulgar uma informação realista de qualidade e que a gente possa realmente trazer informações cada vez melhores e mais corretas desmistificando coisas que a gente vê circulando de uma forma errada muito obrigada pelo convite nós é que agradecemos nós todos aqui muito obrigado doutora doutora Maria Carolina Bex ele atras é sempre bom a informação esclarecimento com boa fonte eu vou voltar aqui rapidamente só lembrar para você ver os perigos que a internet traz traz benefícios traz mas se você escolhe mal uma fonte para te orientar você tem como influencer alguém que não tem influência nenhuma que não é muito cuidado eu vi outro dia essa médica uma determinada médica ou talvez nem seja ela lá dizendo o tal remédio tome você não vai ter as raízes e depois vi a outra profissional dizendo olha está dizendo isso aqui não tem um remédio que cure como está sendo dito aí ela diz todos os testes feitos com esse tal remédio que a pessoa dizia lá no máximo na melhor situação da pesquisa com quem tomou o melhor paciente o que reagiu melhor conseguiu atrasar em 3, 4 meses o aparecimento e veio só que veio com 3, 4 meses menos de tempo aí durou um pouquinho mais demorou um pouquinho mais alguns meses mas não tem cura a cura não tinha o remédio não curava esse tipo de possibilidade então muito cuidado a internet é muito útil mas tem sido bem mal influenciador aí muitas vezes por certas pessoas o grande o grande problema é exatamente o que você falou é a pessoa acreditar mais nesse primeiro do que depois na médica que veio esclarecer talvez nem veja nem assista fica conveniente ah eu vou escolher aquele que tá ah esse remédio então vou tomar a gente quer a solução fácil das coisas a custo zero a esforço zero a solução o mundo tenta oferecer tudo já mastigado e resolvido né então a gente ficou meio acomodado e gosta muito das coisas é fácil e tal esse mundo fácil vem muitas vezes por influências aí do tipo que vocês estão vendo aí né que não resistem muito bem a uma investigação policial né cuja vida cujos grandes lucros aí não precisam de uma boa contabilidade só pra gente perceber que é duvidoso vamos tomar cuidado né e por outro lado existem conteúdos bons procure escolher bem não se deixe influenciar por alguém duvidoso não de uma boa não se deixe